Estamos aqui no canal A Torre, vamos atravistar agora o Paulinho. Paulinho, mais um jogo seu, muito importante taticamente. O Atlético voltou mais uma vez ou outra para o segundo tempo. E agora é pensar na final e o título, não é não, Paulinho? É, com certeza. Fico feliz aí com a vitória, com a classificação para a final. Tudo muito importante para a gente. Difícil, né? Ainda mais a gente voltando de um jogo muito intenso aí que foi na quarta-feira. A gente estava um pouco desgastado, mas tivemos que entrar com força total, né? Para poder lutar bastante e conquistar essa vitória. Sofrida. Mas agora, foco total aí nas finais. Vai ser importante para a gente conquistar esse atleta campeonato. Espero poder ajudar o Galo aí, seja de qual for a forma para qual ser a titular. Paulinho, há muitos anos para o Atlético.